Venha fazer um curso técnico ou superior no IFNMG, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Inscrições abertas para o processo seletivo para o primeiro semestre letivo de 2021. Vagas para cursos totalmente gratuitos nos campi. Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Ottoni. E também no SEAD. Cursos técnicos presenciais nas modalidades integrado ao ensino médio, concomitante e subsequente. Com seleção pelo histórico escolar do ensino fundamental ou médio. E vagas para cursos superiores presenciais e à distância. Com seleção baseada nas notas do Enem. Inscrições gratuitas no site www.ifnmg.edu.br. Cursos técnicos até o dia 28 de fevereiro. E cursos superiores até o dia 4 de abril. E FNMG, educação pública, gratuita e de qualidade ao seu alcance.